Olá, hoje é segunda-feira, 30 de julho, e está no ar o Conexão TV Unicinos. No programa de hoje, você vai saber como um casal enfrentou a saída dos filhos de casa. No estúdio, a gente fala sobre a síndrome do ninho vazio e os efeitos que isso tem na família. Se você tem alguma experiência e quer compartilhar, participe pelas nossas redes sociais, e-mail e site. Confira também as delícias gastronômicas que o público pode conferir na São Leopoldo Fest 2012. O Conexão TV Unicinos está no ar. Todo pai e mãe conhece a história. Os filhos crescem e chega aquela hora em que saem de casa para construir a própria vida. Ao mesmo tempo em que marca o início de uma nova etapa na vida dos filhos, essa situação pode significar um período difícil para os pais, né Chico? É, Vanessa, e olha só, no Brasil, esse movimento está acontecendo cada vez mais tarde. A média de idade gira em torno dos 25 anos, enquanto nos Estados Unidos, os jovens começam a sair de casa quando entram na universidade, quer dizer, um pouco mais cedo, né? É verdade, e esse sentimento de casa vazia tem nome. Se chama síndrome do ninho vazio. Acompanhe na reportagem como um casal aqui de São Leopoldo convive com a ausência dos filhos. O sofá, que hoje é ocupado pelo animal de estimação, antigamente tinha a presença dos filhos de Lothar e Sabine. O casal de professores é pai de Catarina e Nicolas, que não moram mais em casa. Na verdade é um processo de preparação. Antes de saírem, eles já, às vezes, ficam com amigos, fazem festas, às vezes já ficam algum tempo fora. Então a gente sabe, está se aproximando desse tempo, acho que a gente se prepara interiormente para isso. E eu já me dizia, antes de eles saírem, eu dizia para mim mesmo que um dia eu também saí de casa. Em 2008, o filho mais velho se mudou para a Austrália. E há seis meses, a filha foi morar com o namorado. Não tão longe quanto o irmão, mas mesmo assim, deixando saudade. E eu acho que ali a gente sente mais, porque daí não tem mais ninguém em casa. Por outro lado, a Catarina, ela fica perto, né? Canoas, ela mora em Canoas. Então a gente continua com muito contato também, assim, se visitar mutuamente, ligar, fazer coisa junto. A saída do Nicolas, a gente não sentiu tanto, assim, porque a Catarina ficou aqui ainda, né? Tinha, então, a filha aqui. Sempre é uma despedida, mas eu acho que a gente também fica feliz, né? Quando a gente vê os filhos se encaminharem na vida. Enquanto a Catarina, ela foi ficando mais um tempo aqui. Ela saiu bem recentemente. Primeiro, ela e o companheiro dela, o Gustavo, foram, aos poucos, pagando um apartamento. Foram mobiliando, a gente foi participando, olhando, dando uma força para eles poderem comprar os móveis, né? E a gente, então, quase que se sentiu assim como nós, pais, ajudando eles a construir o ninho deles, né? Isso tudo faz muito bem. O filho que há quatro anos mora em outro continente e não tem nem previsão de volta definitiva, segue, mesmo que em outras circunstâncias, a história da mãe. Sabine nasceu na Alemanha e o casal se conheceu quando Lothar foi estudar no país. Aos 24 anos, casaram e ela deixou a casa dos pais em uma época em que a comunicação não era tão simples como é hoje. Naquela época, eu achei bem mais difícil porque a carta demora duas semanas para chegar, né? Telefonar nem pensar naquela época, né? Ela deu um rombo no orçamento do mesmo. E hoje em dia, com as tecnologias, acho que a gente, né, pelo Skype, tu vê a pessoa, tu fala com ela, troca ideias, né? Eu acho que isso ajuda bastante na questão da saudade. E também acho que na medida que a gente vê que os filhos estão se encaminhando bem, que eles estão felizes lá, né? Eu acho que isso também ajuda bastante. A gente fica feliz por eles, né? E quando foram visitar o filho, viveram uma experiência nova e diferente. Esse tempo lá foi importante para a gente saber como é que ele vai, como é que ele vive, o que ele faz, o que ele pesquisa. E eles prepararam tão bem aquela visita e nos levaram para diferentes lugares. Então a gente ficou muito feliz pela acolhida, pela primeira vez que estivemos hospedados na casa de um filho nosso. É uma linda experiência. O crescimento e a saída dos filhos de casa é a conclusão de mais uma fase. É quando os filhos passam a ter a própria família. Eu acho, desde pequeno, a gente tem que curtir todos os momentos, todas as fases e também valorizar cada fase. Acho que cada fase na vida dos filhos tem momentos todos especiais, né? E é bom curtir. A gente curtiu bastante e continua curtindo. Eu acho que isso ajuda também bastante nessa questão da saudade, porque a gente aproveitou os momentos com eles. O bom é a gente ter filhos mesmo e a gente sabe que a gente não queria os filhos para si, né? E que a gente tem que soltá-los, deixar eles voar, como a gente também fez. Os filhos têm que romper a esfera doméstica, do domus, da casa. A gente não domestica os filhos como os animais. A gente prepara eles no domus, na casa, para eles poderem viver lá fora. Bom, e a gente sabe que ao longo da vida nós passamos por várias fases, né? O período de crescimento, de maturidade, procriação, declínio, que é quando o intercâmbio biológico se atrasa em relação às necessidades, e a morte. É, e vários pesquisadores estudam esse tema e atribuem ao sentimento de desestrutura familiar e ausência parental o nome de síndrome do ninho vazio, como a gente viu na reportagem. Alguns deles especificam esse termo para o período que vai do momento em que o último filho deixa a casa até aquele em que ocorre a morte de um dos parceiros. É, e é para conversar mais com a gente sobre esse assunto e falar sobre as próprias experiências que nós recebemos Marilda Pérez, especialista em clínica psicanalítica, também com a gente Roseli Xavier, que é mãe de dois filhos que não moram mais com ela, e a estudante Tainá Biker, que já saiu de casa. Olá, sejam bem-vindas. Obrigado, né? Marilda, para a gente começar essa conversa, a gente viu na reportagem que os pais lidaram até bem com a saída dos filhos de casa, mas a gente sabe que nem sempre é assim que acontece. Por quê? Sobre maneira, porque há um investimento excessivo nos filhos. Os pais projetam nos filhos a realização de muitos dos seus desejos frustrados, aqueles que por um motivo ou outro não puderam realizar. E passam a se dedicar totalmente a esses filhos. E com isso há um desinvestimento na própria realização, na própria vida. Isso principalmente por parte das mulheres. Elas se doam muito. Portanto, este é um fator determinante para isso. E eu acho que o investimento maior na própria vida pode contribuir para que a síndrome do ninho vazio não se instale de uma forma assim tão marcante. Entendi. Roseli, eu quero saber da senhora como é que foi. A senhora teve dois filhos que eram de casa, o Daniel e a Daniele, né? Sim. Como é que foi essa experiência? Olha, no início o Daniel saiu de casa muito cedo. Ele saiu com 21 anos e foi morar num outro estado. Ele foi para Alagoas. Então, era além da distância, mas aquela conexão que a gente tinha de mãe e filho... Do dia a dia da presença. Do dia a dia da presença. Então, isso foi realmente sentir muita falta. Mas, ao mesmo tempo, eu me via na obrigação de passar força e coragem para ele, que aquilo ali era bom para ele, que ia ser extremamente importante para a vida profissional dele. E ele também muito faceiro, muito feliz com a oportunidade, para poder agarrar essa oportunidade, né? E foi, e está muito bem. Hoje ele mora em São Paulo, está morando junto com uma moça que ela também, assim, é bem para cima e vai atrás dos objetivos, tem muito foco, né? E depois a minha filha se casou também. A filha estava aqui. Agora, há dois anos, a filha também se casou e foi para o ninho dela. Mas, no geral, para mim é importante isso que... Tem até uma frase, assim, que eu gosto muito, que diz assim, é que os filhos têm que ter raízes para honrar pai e mãe, honrar as origens e tal, mas tem que ter muita asa e para voar muito longe. E daí os pais também se orgulham disso, também se realizam um pouco nos filhos, né? Eu acho legal isso. Legal. Eu quero saber da Tainá, então, como filha que saiu de casa, como é que foi também isso, né? De lidar com essa situação, como é que ficou a relação com a sua mãe? Bom, na verdade, eu acho que esse momento de transição não é fácil para nenhuma das partes, né? No meu caso, quando eu decidi vir para cá, eu já tinha alimentado esse desejo há um bom tempo, então eu preparei a minha mãe e meu pai, porque meus pais já eram separados, então a minha ligação maior sempre foi com a minha mãe, né? Eu morava com ela. Mas, em torno de um ano antes da minha saída, a gente já estava se preparando emocionalmente, né? Já comprava algumas coisinhas para levar, né? Na bagagem. E quando, então, o fato aconteceu, foi, de certa forma, um pouco mais fácil para nós duas, né? O que não nos isenta da saudade, né? Porque os primeiros três meses de adaptação foram bem complicados, né? Até pensei em voltar, em desistir, mas o meu objetivo era maior, então a gente conseguiu juntas, né? Uma dando força para a outra, né? Para superar. Olha só, Tainá, a gente tem o dado do IBGE, que a gente falou antes, que diz que a maioria dos brasileiros sai de casa, em média, com 25 anos de idade. Você saiu com 26, isso? 26. Como é que tu percebe, em relação aos teus amigos, saindo de casa mais cedo, mais tarde? Eu acho que, hoje em dia, há uma tendência das pessoas saírem de casa mais tarde, né? Então, eu acho que... Eu até saí, se for comparar a anos atrás, as pessoas saíam mais cedo. Mas eu acho que até fui tarde demais com 26, porque tenho amigos que saíram antes, mas eu acho que hoje, acompanhando amigos meus, que com 30 anos ainda moram em casa, né? E já tem sua profissão, muitas vezes tem uma namorada, um namorado, mas não tem ainda uma família constituída, né? E não... Então, acho que... E no teu caso, você precisou sair de casa também para estudar em outra cidade, né? É, tive um... Não foi simplesmente sair de casa, foi porque tinha essa necessidade. Exatamente, porque eu estudava em Lajado, né? Em outra instituição, e eu tinha vontade de ter uma formação um pouco melhor e entrar no mercado de trabalho, né? Que na minha região, a área de comunicação é um pouco restrita, né? Então, eu vim para cá com esse desejo duplo, digamos, né? De me formar, né? Aqui na Unicinos, ter um diploma de qualidade e também de me inserir no mercado de trabalho, né? Quanto antes. Morou por um tempo com amigas e depois foi morar sozinha, foi isso? Isso, eu morei três meses com amigas que já eram de Arroio do Meio, mas já estavam há mais tempo, né? Alguns anos aqui em Porto Alegre. E eu quero saber da Marilda, assim, por exemplo, a Tainá falou que ela começou uma preparação com a mãe dela, enfim, daqui um ano está saindo de casa, já foi preparando para esse sofrimento não ser tão grande. E esse é um caminho que a gente pode seguir, que os pais devem seguir? Às vezes é possível, né? E vai acostumando com a ideia, mas nem sempre é dessa forma que acontece. Tem um fenômeno que vocês haviam falado, que é a saída tardia de casa. Está acontecendo atualmente, né? Nessa geração. Então, isso é a adutecência, né? É uma dificuldade que as pessoas tendem a assumir. Não tem a ver também com dificuldades econômicas. Muitas vezes os filhos ficam mais tempo na casa dos pais para economizar, né? Porque não tem condições de morar sozinha. Na verdade, você convive comigo que antigamente a exigência era muito menor, né? Com certeza, hoje em dia as pessoas querem sair de casa já com apartamento, com grão, com outro padrão. Então, antigamente tinham muitos filhos, o espaço era restrito, as pessoas tinham que sair para ter seu próprio espaço. Hoje as famílias são pequenas, né? Então, os filhos usufruem de um espaço todo especial na casa. A questão financeira também. Antigamente, as histórias, a minha história, a nossa geração, provavelmente, né? Nós nos conformávamos com pouco no início do casamento. Hoje não. Hoje os jovens querem sair com o mesmo padrão que os seus pais, né? Então, eles ficam na casa dos pais com conforto, né? E os pais também têm esse desejo, né? E os pais têm esse desejo, né? Agora, saindo devagarinho, pode ser uma saída, sim. Mas nem sempre é possível e nem sempre é a garantia de que a cuidadora, né? Normalmente a mulher, predominantemente a mulher, não sofra da síndrome do nem vazio. Tá certo. Bom, agora a gente faz um rápido intervalo e, na volta, a gente continua falando sobre como os pais enfrentam a saída dos filhos de casa. Aproveite o intervalo e participe. O e-mail é o conexaotv.unicinos.br ou participe pelas nossas redes sociais, facebook.com.br tvunicinos e no twitter, arroba tvunicinos. A gente já volta.